Sr. Presidente Armando Varela, Sr. Presidente Tiago Abreu, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Câmara, minhas senhoras, meus senhores, o Sr. Presidente já referiu que eu cheguei atrasado porque estive com o Sr. Presidente da República numa cerimónia que deveria durar uma hora e que durou um bocadinho mais de duas e o protocolo manda que ninguém entra depois do Presidente da República entrar e ninguém sai antes do Presidente da República sair. Protocolo, estava na primeira fila, tive que ficar até ao fim. E com muita pena minha cheguei atrasado, eu testo de chegar atrasado, mas tenho imenso gosto de estar aqui convosco e estar aqui em Porto Alegre. Aliás, eu ouvi dizer que o Crato pertence ao Distrito de Porto Alegre, não é? Portanto, teria que estar aqui. Ora, muito bem, eu tenho aqui uma apresentação e deverá funcionar desta maneira. Ora, está. Nós temos, durante os últimos anos, durante os últimos anos, os últimos três anos, nós assistimos a uma mudança da situação económica do país. Nós herdámos uma situação que toda a gente conhece e toda a gente sabe que era uma situação muito difícil. herdámos um momento em que se tinha dúvida sobre a sobrevivência de Portugal em termos de país do euro, se Portugal se conseguiria manter ou não no euro, se Portugal conseguiria ou não recuperar a sua credibilidade perante os parceiros europeus, se haveria dinheiro para pagar os salários dos funcionários públicos no fim do mês. Era este o panorama em que nós estávamos em junho de 2011. Era este o panorama. Em seguida, como o Sr. Presidente disse, e muito bem, tivemos a sorte de ter eleições e ter um presidente do Partido Social-Democrata e um presidente do Partido do CDS que meteram mãos à obra e que construíram o governo e que enfrentaram os problemas que existiam. Enfrentaram os problemas numa situação muito difícil. Eu tive a honra de pertencer ao governo desde o princípio, e continuaram no governo, tive a honra de ser convidado pelo Dr. Passos Coelho para pertencer ao governo, e sei bem que nós entrámos no governo e entrámos numa situação difícil, em que o país tinha esperanças de mudar, mas percebia que a situação era, de facto, muito complicada. E não se sabia se no ano seguinte, ou no outro, ou no outro, ou no outro, se conseguiria sair das dificuldades em que estávamos. Falava-se da espiral recessiva, falava-se de que não iríamos aguentar, que Portugal iria precisar de um segundo resgate, falou-se de tudo. Portanto, basta um pouco de memória para perceber as dificuldades que estavam e o estado de espírito que existia na altura, e a pouca colaboração que houve da oposição para ultrapassar as dificuldades. E nós hoje estamos numa situação diferente, estamos num momento em que o desemprego está a baixar, o investimento está a subir, as exportações estão a subir, os juros estão a baixar, e nós temos outra confiança no futuro. Portanto, estamos numa situação muito melhor do que aquela que herdámos. Mas ainda há muito a fazer, como é evidente. Foram feitas reformas. Estas reformas estão orientadas num sentido que é uma economia aberta e competitiva, uma melhoria na eficiência do setor público, um orçamento do governo em trajetória ascendente, mas sempre com contenção orçamental, e a confiança e a credibilidade que nós precisamos recuperar no país. Repare-se, por exemplo, isto. A balança de ocorrência de capital, repare-se que a balança era negativa, e que a balança, a partir de 2012, começou a tornar-se positiva. E temos agora previsões muito positivas. Repare-se nas exportações e importações de bens e serviços em percentagem do PIB. Um forte crescimento das exportações. Repare-se na diversificação num mercado não comunitário. Portanto, há um peso das exportações totais fora da União Europeia que continua a crescer também. Portanto, as exportações não são só na União Europeia. E repare-se que há um peso dessas exportações muito significativo de alguns setores que são setores avançados. Por exemplo, algo que pouca gente sabe é o seguinte, é que as exportações nos produtos farmacêuticos e outros produtos de tecnologia avançada na área da saúde, neste momento, são maiores que as exportações na cortiça, por exemplo, como é evidente, em valor. Ou mesmo que as exportações do vinho. O que é algo absolutamente extraordinário. E que nos dá confiança de que nós estamos a crescer, não só do ponto de vista global, como estamos a crescer em setores avançados. A nossa economia está, cada vez mais, a ser uma economia mais moderna. E há muitos setores que mostram os sinais de reforma. Um dos muitos visíveis, sobretudo em certos centros do país, é o aumento do turismo. O aumento do turismo é extraordinário. O ano passado foi o melhor ano de sempre do turismo em Portugal. As dormidas sobem, o número de hóspedes sobe, o comércio em retalho melhora em função do turismo e de uma série de consumo interno, melhora os indicadores de confiança, começaram a melhorar no final de 2012, a confiança dos consumidores estabilizou agora no valor mais alto desde 2002 e o indicador de clima económico estabilizou num valor máximo desde julho de 2008, portanto, antes de termos entrado na crise. O indicador de consumo privado subiu também. Se olharmos para alguns indicadores internacionais, portanto, como é que Portugal se situa face aos outros países, nós vemos que o Economic World Forum fez um relatório sobre a competitividade em 2014, o ano passado, em que mostra Portugal, em muitos aspectos, por exemplo, na facilidade dos negócios, à frente de países como Itália, República Checa, Polónia, Malta e Turquia. E estamos em quinto lugar, em todos os países considerados, que salvo o erro eram 144 países, em todos os países considerados, estamos em quinto lugar como aquele que tem o menor número de dias necessário, portanto, tem simplificação administrativa maior para começar um negócio. Começar um negócio em Portugal, só há cinco, só há quatro países que estão acima de nós em termos de simplicidade de começar um negócio, em termos do número de dias que é necessário para que, se tudo correr bem, o negócio possa começar. Isto é absolutamente extraordinário. A eficiência do mercado laboral melhorou 43 posições. Nós estamos, neste momento, em quarto lugar na qualidade das escolas de gestão e em oitavo lugar na disponibilidade de cientistas e engenheiros. Portanto, a qualidade dos nossos cientistas, dos nossos engenheiros, o acesso a financiamento melhorou também. Nas infraestruturas melhorámos também. A saúde, a educação primária, a educação superior e a formação melhorou também. Isto é importante, porque têm sido as áreas em que se tem falado mais que as coisas estão difíceis, que há dificuldades, e há dificuldades, toda a gente sabe, mas nós melhorámos na educação, nós melhorámos na saúde. Se olharmos para estes índices internacionais, dos mesmos indicadores, nós vemos que, no que se refere à qualidade da educação básica, em Portugal, subiu desde 2011 para 2014. Portanto, quanto menor o número, mais perto do topo. Estamos na posição 33 neste momento, neste conjunto de 144 países, quando estávamos na posição 61, no que se refere à qualidade da educação básica. Portanto, a nossa educação básica, nestes momentos de grandes dificuldades, 2011, 2012, 2013, 2014, melhorou, mas melhorou significativamente. Da 61ª posição, passámos para a 33ª. É uma melhoria muito significativa, de que todos nós devíamos estar orgulhosos. E é pena que isto não seja mais difundido na comunicação social, que isto não apareça mais, e que é pena que todas as forças políticas não olhem isto como um resultado importante para o país. Isto é um resultado importante para o país. Assim como outros resultados. Por exemplo, olhamos para a educação superior, uma subida da posição 35 para a 24. Olhamos para a educação secundária, em termos de número, da porcentagem da população envolvida na educação secundária. Passámos da 13ª para a 8ª. Na qualidade do sistema educativo, de 76ª para a 40ª. Portanto, nós estamos a melhorar. Sou particularmente sensível a este indicador, que é a qualidade da educação em matemática e em ciências. Portugal passa da posição 105 para a posição 43. Portanto, há uma melhoria muito significativa, reconhecida pelos outros países. Uma melhoria que não é só quando olhamos para nós. Olhamos para nós, comparamos-nos com os outros. Porque os outros países também estão a subir. Os outros países também estão a melhorar. E nós estarmos a subir no ranking, que significa que estamos a melhorar mais depressa que os outros. Ou pelo menos mais depressa que aqueles que não estão à nossa frente. E então, a passagem da posição 105 para a posição 43, quer dizer que a qualidade da nossa educação básica, no que se refere às ciências e no que se refere à matemática, melhorou significativamente. E uma série de outros resultados. É também muito significativo o facto de estarmos em quarto lugar neste momento, no que se refere à qualidade das escolas de economia e de gestão. Nós sabemos que nós temos das melhores escolas de economia, dos melhores programas de economia e de gestão do mundo, na Católica, na Nova, no Porto. Estamos considerados em quarto lugar no mundo. Também com uma subida extremamente significativa. E repare-se o seguinte. É muito bom melhorar de 105 para 43, é evidente. Mas passar de 25 para 4, passar de 11 para 4, é uma subida, porque já estamos no topo, é uma subida mais difícil. E temos outras medidas desse tipo. Por exemplo, a inovação. Estamos a melhorar na inovação. A qualidade das nossas instituições científicas. Que nós ouvimos dizer sempre, a oposição sempre a protestar, a dizer que a ciência não está a ser protegida. Que a ciência está a piorar. A ciência está a piorar, não. A ciência está a melhorar. Passámos da posição 23 para a posição 18. Houve uma subida no que se refere à ciência. Repare-se que, eu ali sublinho outra vez a mesma coisa, que são a nossa qualidade dos nossos centros de investigação e a qualidade do ensino da matemática e das ciências. Agora pensemos para um indicador interno. Um indicador dado pelo INE. Uma entidade independente nacional. O INE, quando olha para este domínio, que é conhecimento, educação, conhecimento e competências, que faz parte de um índice de bem-estar que o INE constrói, mostra que Portugal tem melhorado, significativamente, desde 2004, 2007, 2010, 2013. E aqui, aquilo que nos... Tudo isto nos orgulha. Mas, em particular, esta subida de 2010 para 2013, como uma melhoria no que se refere ao conhecimento, à educação do nosso país, é algo muito significativamente. Muito significativo. Porque nós até poderíamos admitir que, enfim, foram momentos difíceis e, portanto, não progredimos em todas as áreas como devíamos progredir. Mas o facto é que progredimos. O facto é que progredimos. E o facto é que, na educação, no conhecimento, na formação da população, nós estamos a progredir. E, aqui, temos um gráfico muito significativo, que é a taxa de abandono precoce de educação e formação. Ou seja, as pessoas que estão entre os 18 e os 24 anos e que não concluíram o ensino secundário ou já não estão a estudar. Isto é o indicador, que é o indicador de abandono precoce de educação e formação. A evolução de Portugal tem sido notável. Excetoando naquilo que se refere a este gráfico, naquilo que vemos, há uma subida pequenina no princípio do século XXI, uma subida pequenina, mas depois tem havido uma descida continuada. Ou seja, nós, desde 2001, 2002, que temos estado a baixar o nosso abandono escolar. Há mais jovens a acabar o ensino secundário e há mais jovens a continuar a estudar. Há menos jovens a largar, na idade entre os 18 e os 24, a largar o sistema de ensino sem terem completado, pelo menos, o ensino secundário. Esta melhoria é uma melhoria extremamente significativa. Quase 11 pontos nesta taxa, entre 2010 e 2014, se agora olharmos aqui para o fim disto. Porque estes são os anos de crise. Estes são os anos de crise. Portanto, antes de entrarmos no governo, estava quase nos 30%, a taxa de abandono, ou 28,3%, para sermos mais precisos. Após três anos no governo, estamos agora no quarto ano, a taxa continua a baixar. Claro que ela vem a baixar de trás, mas continua a baixar. E estamos, neste momento, com 17,4%. Isto significa um sucesso da nossa educação. Estes números são números fundamentais nas comparações internacionais. São números que fazem os outros países perguntar, mas como é que vocês estão evoluindo tanto? Há um objetivo para a Europa, para 2020. Esse objetivo, em termos globais para a Europa, é que a taxa de abandono escolar, antes, nos outros 24, tanto antes de completar o secundário, que esta taxa de abandono escolar se reduza para 10%. Nós não estamos orgulhosos de ter 17%. Nós queremos ter menos do que 17%. Mas nós estamos a melhorar. Como é evidente agora, a melhoria vai ser mais difícil. É pouco provável que a melhoria seja assim. Se a melhoria fosse assim, chegámos a 2020 com 0%. É pouco provável. Nós sabemos que aquele esforço final é o esforço sempre que é mais custoso. E, portanto, o que é natural é que este decrescimento seja um bocadinho assim, em curva, com uma taxa de decrescimento mais baixa. mas, se mantivermos esta tendência que estamos aqui a ter, certamente chegaremos a 2020, conseguindo chegar ao objetivo europeu dos 10% de abandono escolar. é algo muito significativo e que nos deixa muito satisfeitos por aquilo que se está a passar. Mas não nos faz parar. Só que nos deixa satisfeitos por estarmos no caminho certo. Mesma coisa que eu já disse, mas agora já não é dito por mim. Agora é dito pela OCDE que, eu vou ler a voz alta, porque vale a pena ser dito e redito, Portugal tem vindo a reduzir o abandono escolar desde 2000 com uma diminuição mais acentuada nos últimos anos. Isto é em 2014. Diz com uma redução mais acentuada nos últimos anos. Embora continue a ser elevada em comparação com a média dos países OCDE. É claro que é elevada. É claro que não estamos orgulhosos de ter uma taxa de abandono escolar de 17%. Mas estamos muito orgulhosos do caminho que estamos a fazer. Nós temos a qualificação da população ativa em Portugal, como sabem, comparada com outros países, com outros países europeus, ainda é fraca. Nós precisamos ter uma maior qualificação da nossa população ativa. Mas o facto é que a percentagem no ensino superior nos 30 ou 34 anos continua a subir em Portugal. Portanto, em momentos de crise, há uma subida continuada que vem de trás, com certeza. Mas em momentos de crise, essa subida continua. Ou seja, a formação dos nossos jovens continua a subir. Continuamos a ter mais jovens no ensino superior. 7,5 pontos percentuais foi aquilo que aumentámos entre 2010 e 2014. Hoje, a percentagem de jovens de 20 anos que frequentam o ensino superior não é exatamente o que aqui está. Aqui está aquilo que se vai obter de 30 a 34. A percentagem de 20 anos ultrapassa já os 40%. Que é um número também que as pessoas não têm ideia. Quando eu era jovem, eu lembro-me uma vez no autocarro. Estava eu no liceu, como se chamava antigamente o ensino secundário. Estava eu no liceu. E uma vez no autocarro, tirei um livro e comecei a ler o livro. E as pessoas, à minha volta no autocarro, houve uma pessoa que falou comigo, eu disse, deixa estar que o rapaz está a estudar. Então, autocarro. As pessoas do autocarro pararam e olharam para mim, o rapaz está a estudar. Era uma coisa rara na altura. Na altura, o ensino superior chegava a 3% da população. Eu tive a sorte de ser um desses 3% da população que chegava ao ensino superior. E, portanto, era uma raridade haver um rapaz a estudar. Um rapaz de 14 anos. Já não lembro em que idade eu tinha. Mas isto marcou-me tanto porque eu percebi que era o único naquele autocarro. Era o único naquele autocarro. E que as pessoas olharam para mim, as pessoas mais velhas olhavam para mim, pessoas com menos educação do que aquela que sabiam que eu viria a ter, olharam para mim com orgulho dos jovens estarem a estudar. Hoje, se no autocarro disseram os jovens estarem a estudar, as pessoas dizem, está bem, pai. É normal, todos estão a estudar, têm que estudar até aos 18 anos. Qual é a novidade? Portanto, o país melhorou muito nesse aspecto e no ensino superior chegarmos aos 40% de jovens na idade própria e no ensino superior é um progresso muito significativo. Agora, mais uma vez, mais uma vez, não sou eu a falar, não é o Governo a falar, é a OCDE a falar. E diz que, para conseguir taxas de completamento de estudos e para conseguir mais vias profissionais para entrar no mercado de trabalho, o sistema de ensino profissionalizante se tornou-se uma prioridade. E diz aqui a OCDE que Portugal deve, tem feito muitos esforços para melhorar este sistema de ensino profissionalizante com diversas medidas, tem uma estratégia nacional para isso e que tem um conjunto de ações para melhorar este ensino profissionalizante. Estou agora a falar de outro tipo de ensino, porque nós olhamos para o ensino universitário, é ótimo que haja o ensino universitário, que haja 40% de jovens no ensino universitário, mas também é ótimo que haja muitos jovens, que haja muitos jovens que estão em vias profissionalizantes, que tiram uma profissão e que conseguem acabar o secundário com uma profissão. Nós temos feito um grande esforço no sentido de desenvolver estas vias profissionalizantes. O Sr. Presidente sabe, os nossos cursos profissionais e vocacionais que o Sr. Presidente tem também apoiado são vias que permitem aos jovens não só recuperar dificuldades que possam ter, como também vias que lhes permitem acabar o ensino obrigatório não só com um canudo a dizer 12º ano nas mãos, mas também com outro canudo, ou um canudo numa mão a dizer 12º ano e outro canudo na outra a dizer que têm uma profissão. São técnicos de computador, que são fotógrafos, que são serralheiros, que têm uma profissão, que estão preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Mais uma vez, a OCDE diz que nós estamos a reformular o sistema do ensino profissionalizante, que introduzimos as escolas de referência vocacionais e centros para qualificação e ensino profissional. E temos novos programas na educação básica e na educação secundária. Bem, eu estou a falar de coisas que parecem contraditórias. Comecei por dizer, temos mais jovens no ensino superior e agora temos mais jovens nos ensinos profissionais. Pois, mas é que as duas coisas são precisas. As duas coisas são necessárias. E agora, reparem que não só temos mais jovens no ensino superior, como também conseguimos ter mais jovens em áreas técnicas do ensino superior, que são áreas muito importantes. Nós sabemos que precisamos de advogados, sabemos que precisamos de jornalistas, sabemos que precisamos de filósofos, sabemos que precisamos de professores de português, mas sabemos que precisamos de engenheiros para desenvolver a nossa economia, para desenvolver as nossas empresas. Precisamos de cientistas, precisamos de técnicos, precisamos de pessoas que têm profissões técnicas. Precisamos de técnicos de computadores, precisamos de técnicos de programação. E nós estamos a subir, razoavelmente, mas teremos que subir mais ainda, mas estamos a subir a porcentagem de alunos inscritos nestas áreas. Claro, porquê que isto nos interessa? Interessa-nos por duas razões, mas por uma fundamental, é que a disponibilidade de cientistas e engenheiros, a maior disponibilidade de cientistas e engenheiros que isto quer dizer, significa que o nosso país se tornará mais competitivo e poderemos dar um futuro melhor aos nossos filhos. Inglês obrigatório é outra das medidas que, em termos educativos, na qual nós temos um grande orgulho. As pessoas não sabem, porque houve uma grande conversa mediática sobre o assunto, a tentar fazer confusão sobre as coisas, mas em 2010, e em 2011, quando chegámos ao governo, o inglês não era disciplina obrigatória em nenhum ano do ensino básico. Claro que a maioria dos jovens que estavam no ensino básico, a larga maioria, escolheu o inglês. E depois, quando se tratava de escolher uma segunda língua, escolheu o francês, ou o alemão, ou o espanhol. O espanhol, muitos escolhiam o espanhol. Mas também era possível a um jovem escolher o espanhol ao princípio e como segunda língua escolher o alemão, o francês, e nunca passar pelo inglês. Ou era possível uma série de coisas estranhas, como, por exemplo, o jovem tinha umas atividades de iniciação em inglês no primeiro ciclo, depois no segundo ciclo não tinha inglês, depois no terceiro ciclo voltava a ter inglês, e, portanto, aquilo não nos servia. Não nos servia. O inglês, porquê? Porque é o inglês? Não, porque é a língua de competitividade internacional, é a língua de negócios, é a língua dos técnicos, é a língua em que as pessoas comunicam hoje em dia quando querem comunicar internacionalmente. em 2012 colocámos no currículo cinco anos de ensino obrigatório com metas curriculares. Portanto, já não são dois anos aqui e depois talvez os outros dois não falem inglês e depois têm três mais à frente. Não é isso. É cinco anos seguidos de ensino obrigatório. Isto é fundamental para a aprendizagem de uma língua. Fizemos um sistema de avaliação externa e agora este ano estamos a preparar-nos para introduzir o inglês obrigatório com sete anos consecutivos a partir do terceiro ano. Portanto, um jovem que para o ano que vem, em setembro, entre no terceiro ano de escolaridade, portanto, tipicamente um jovem com sete anos, oito anos, um jovem que entre no terceiro ano de escolaridade vai ter inglês obrigatório. E esse jovem vai ter sete anos seguidos de inglês obrigatório. Ou seja, nós sabemos que daqui a sete anos vai começar a aparecer uma geração de pessoas que dominam o inglês muito melhor do que nós dominamos ou muito melhor do que os jovens neste momento dominam e que isso vai significar que vai haver uma geração de jovens que vai poder falar com os seus colegas alemães e franceses e espanhóis e suíços e japoneses e o que seja para fazer negócios, para falar, para estabelecer ligações entre empresas. Que não vai... quando se ligar para uma empresa portuguesa daqui a uns anos e alguém da China falar em inglês que a pessoa que está ao telefone diz yes sir, of course. Em vez de dizer espera um bocadinho que eu vou chamar para alguém que saiba falar inglês. Voltando ao ensino profissionalizante, a porcentagem de jovens inscritos no ensino profissionalizante também tem subido. Isto significa que estamos com mais formação em contexto de trabalho, que temos mais vocacional no ensino básico e secundário, maior ligação ao ensino superior com os TESP. O que é que são os TESP? Isto é importante porque eu julgo que aqui em Porto Alegre e noutras zonas do país, mas o Politécnico de Porto Alegre aderiu aos TESP. São os cursos de técnico superior profissional que se destinam a formar aquilo que em Portugal é muito necessário que são os técnicos intermédios. Portugal tem bons técnicos básicos, tem bons engenheiros e precisa ter bons técnicos intermédios. São os técnicos superiores profissionais que os Politécnicos vão formar, que já começaram a fazer ofertas, já começaram a apresentar ofertas e que em breve vão ser difundidos por todo o país. Estes técnicos colmatam uma lacuna formativa, como eu estava a dizer, respondem a uma necessidade do setor produtivo. Tivemos já este ano 94 cursos registados e este foi o ano de começo, este foi quase que o ano de experiência, o ano para começar, mas tivemos 94 cursos registados. já envolvidas 1.343 empresas, já garantidos 3.460 estágios, não é pagos com fundos do Estado ou com fundos comunitários, não, é estágios nas empresas, nas empresas, são as próprias empresas que criam esses estágios. O que nos dá esta associação com as empresas é algo fundamental na nossa política educativa. Porque com as empresas envolvidas, nós sabemos que as empresas o fazem, pode ser por altruísmo, mas também o fazem por necessidade e fazem porque percebem essa necessidade. Eu estive há pouco tempo com a ministra italiana que veio a Portugal, teve a ver o nosso ensino, foi ver uma escola de ensino vocacional em Lisboa, não podemos ir a Sousel porque era muito longe, mas a senhora ministra só esteve umas horas no país, fomos ver uma escola de ensino vocacional que era criada em Lisboa, que era criada com uma associação entre o Instituto Politécnico de Lisboa, com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa, a EDP e a escola. E a EDP estava lá porquê? O engenheiro que estava lá disse porquê. Nós estamos aqui porque nós sabemos que daqui a cinco anos vamos precisar de técnicos de eletricidade, técnicos de redes elétricas e não os temos. E não os temos. E não estão a ser formados nas escolas. Portanto, nós estamos aqui para ajudar esta escola a formar estes técnicos e vamos fazer o mesmo num conjunto de outras escolas. Fazendo gratuitamente. mas porquê que eles o fazem? Se nós lhes pedíssemos para virem a uma escola para ajudar a formar pessoas na outra área qualquer, eles não vinham. Não tinham interesse nisso. E, portanto, o facto de a empresa estar empenhada, da empresa ter interesse é um facto positivo. Porque significa que existe emprego para aquela profissão e que existe interesse da empresa naquela profissão. E a EDP, a presença da EDP lá é a garantia de que aqueles jovens que vão acabar aquele curso são jovens que vão ter emprego. Mas é também a garantia de outra coisa. É a garantia de que a EDP nos ajuda a fazer aquilo que nós não devemos forçar o contribuinte a fazer. Ou seja, nós não devemos forçar o contribuinte a gastar muito dinheiro em equipamento elétrico simulado que estará desatualizado daqui a alguns anos quando esse equipamento existe na empresa. E o jovem pode ir à empresa fazê-lo na empresa em vez de estar a fazer em laboratórios. Também são necessários laboratórios. Mas a possibilidade de acesso ao equipamento da própria empresa é fundamental para a formação dos jovens. E o próprio ambiente da empresa também é fundamental para a formação dos jovens. A empresa está lá por isso. E nós gostamos que a empresa esteja lá por isso. em seguida falou o senhor do ISEL do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa com a presença Politécnica de Lisboa e nós perguntámos então o que é que vocês estão aqui a fazer? Ah, nós estamos aqui a garantir a qualidade científica do curso a ajudar a qualidade científica do curso. Então qual é o vosso interesse de estar aqui? Ah, é muito simples o nosso interesse de estar aqui é queremos que estes jovens entrem no Politécnico. Eu acho que isto é aquilo que se falava que era o capitalismo que é cada um tem o seu interesse mas todos beneficiam com esse interesse. É exatamente isto. Cada um tem o seu interesse mas todos beneficiam com ele. O que é que a escola está lá a fazer? Bem, a escola está a educar o jovem porque tem interesse em educar o jovem e a sua função. Portanto, temos aí uma conjugação de interesses que se conjugam todos para quê? Para melhorar a formação de jovens. Portanto, esta aposta no ensino profissionalizante é uma aposta fundamental do governo em que nós temos imenso orgulho. Esperamos ter 35 mil formados com estes diplomas técnicos profissional até 2020. Temos também outros programas de apoio ao superior nomeadamente o programa mais superior que Porto Alegre unificia que é um programa que dá aos jovens uma bolsa suplementar se o jovem abandonar a formação que está ou abandonar a ideia de fazer uma formação num centro do litoral e resolver vir para o interior. Há grandes vantagens na formação no interior. Há grandes vantagens a estudar no interior. A vida é mais calma. A vida é mais barata. Há mais tempo para estudar. Também, se calhar, há mais tempo para conversar, para namorar, para outras coisas, mas há grandes vantagens em vir para o interior. E, portanto, isto é um apoio que nós estamos a dar para que os jovens venham para Porto Alegre, para que vão para a Guarda, para que vão para um conjunto de escolas superiores, politécnicos e universidades do interior e que aí lançem as suas raízes, animem a terra. Não há nada que anima mais uma terra do que um grupo de estudantes que vem para essa terra. Temos também o programa Retomar, que é uma medida ativa para fomentar o regresso de jovens à educação e formação. Jovens que abandonaram a formação e que resolveram regressar. Ou seja, há aqui uma política coerente de melhorar o ensino básico, melhorar o ensino secundário, melhorar o ensino superior, melhorar o ensino profissionalizante, melhorar as vias técnicas superiores e melhorar, portanto, a formação dos nossos jovens para o futuro do país. Bem, temos uma série de outras coisas que estão no vosso livrinho que vos foi distribuído, eu não vou alongar muito nisto, mas que mostram como tudo isto faz parte de uma política de conjunto no investimento, tentar criar um ambiente mais propício ao investimento, um ambiente mais propício à contratação de jovens, mais propício à formação de talentos nas empresas, incentivos à internacionalização através dos fundos estruturais e uma aposta na ciência. Este foi o ano em que nós assinámos o acordo de parceria com a União Europeia, onde garantimos 1.150 milhões de euros para este novo quadro comunitário. Isto é quase o dobro daquilo que foi garantido quando o quadro comunitário foi negociado em 2007. Ou seja, este governo conseguiu praticamente o dobro do dinheiro europeu para a ciência, dinheiro garantido europeu negociado para a ciência, conseguiu o governo que negociou o acordo da altura. Talvez se lembrem qual governo é que era em 2007. Eu não estava lá, não me lembro. E esse é o dinheiro não competitivo, ou seja, esse é o dinheiro que é negociado com Bruxelas para vir para Portugal de qualquer maneira. Vêm certamente aqueles 1.150 milhões de euros vêm para Portugal, está negociado, está garantido. E depois há o dinheiro que os nossos cientistas, os nossos centros de investigação, as nossas universidades, os nossos politécnicos vão buscar a Europa em projetos competitivos. Abra um concurso para projetos. Os melhores ganham. Portugal vai lá, os nossos cientistas vão lá e os nossos cientistas também ganham. E a nossa ciência está cada vez melhor, cada vez mais competitiva internacionalmente. Reparem, que em dois anos 2012-2013 captámos um total de fundos europeus competitivos do quadro dos sete anos que terminam agora, que se aproximou dos quatro anos anteriores. Portanto, nós captámos as nossas unidades de investigação, os nossos cientistas conseguiram ir buscar em dois anos praticamente aquilo que se tinha ido buscar em quatro anos anteriormente. Ou seja, os últimos dois anos foram dois anos bons para a ciência, dois anos de grande competitividade. e temos no Horizonte 2020, que é o quadro comunitário para a ciência, uma estratégia especial, que é a estratégia de especialização inteligente. Temos um roteiro nacional de infraestruturas de investigação que nunca existia e os primeiros concursos já para o novo quadro comunitário revelam que Portugal já viu um conjunto muito significativo de propostas aprovadas num valor que já é muito significativo face àquilo que em Portugal que Portugal teria direito à partida se as coisas fossem distribuídas todas equitativamente entre os diversos países. Conclusão, a competitividade em investigação e desenvolvimento em Portugal aumentou entre 2012 e 2014. Eu sei que isto faz confusão a muita gente porque em momentos de grande dificuldade em momentos de grande dificuldade em momentos de grandes restrições financeiras nós conseguimos pôr mais dinheiro na ciência e os nossos cientistas conseguiram melhorar a ciência portuguesa. Eu acho que este deveria ser um orgulho nacional não só um orgulho de quem está no governo e de quem apoia este governo mas um orgulho nacional porque na base disto tudo estão os nossos cientistas estão os nossos técnicos estão os nossos professores. Mas temos que continuar temos que fazer melhor e por isso temos um conjunto de apostas na ciência apostas nos melhores investigadores doutorados um programa investigador FCT altamente competitiva que tem já 596 investigadores selecionados nos últimos concursos e que se destina a escolher os melhores dos melhores dar-lhes as melhores condições de trabalho ou os melhores dos melhores as melhores condições de trabalho para que eles trabalhem com independência nos nossos centros de investigação. Introduzimos apoio a programas doutorais já foram aprovados 96 programas de doutoramento que tem um apoio especial tem um apoio de graça à sua qualidade e desenvolvemos um programa de transferência de conhecimento para o tecido científico promovemos a avaliação de todas as unidades ou seja o que eu vos queria dizer que se falando emprego formação competitividade ciência ciência virada para a competitividade internacional ciência virada para as empresas é que nós temos um programa e temos um conjunto de resultados obtidos nos últimos anos que nos dão muita esperança de que Portugal vai sair irá sair definitivamente dos anos difíceis que passamos e Portugal vai surgir como um país desenvolvido e vai aparecer na cena internacional cada vez mais como um país moderno um país muito civilizado um país com jovens muito bem formados e um país muito competitivo na arena económica internacional que está a ser a mais competitiva de sempre e que vai ser ainda mais competitiva mas nós vamos estar mais bem colocados muito obrigado Obrigado